Dois rapazes invadiram uma sala comercial no centro de Londrina e furtaram vários aparelhos eletrônicos. Só que tem as imagens desses criminosos. Esses dois rapazes praticaram furto em uma sala comercial na área central de Londrina. E deram um prejuízo muito grande, né doutor? Isso, esses dois indivíduos invadiram o estabelecimento comercial e acabaram subtraindo vários pertences ali do local, causando um dano de grande monta ao estabelecimento. É motivo pelo qual ainda nós não temos a identificação desses indivíduos. Estamos recorrendo à imprensa para que o popular que esteja assistindo e imagine ou suspeita quem são esses indivíduos que entram em contato, diz que o 197 ou entram em contato com a produção do programa, ofertando a denúncia. Porque o quanto antes prendemos esses meliantes, é evitar novas práticas delitosas no mesmo sentido. Um detalhe, né, que é num apartamento, na área central de Londrina. Isso vem se tornando uma prática constante, né? É, geralmente o que ocorre nesses, quando se entra nesses edifícios, a responsabilidade em regra é do porteiro, que não pede a identificação. Alguns não têm, inclusive, o porteiro. E a pessoa acaba deixando ou a porta aberta, ou até mesmo esses meliantes mais habilidosos acabam conseguindo arrombar o apartamento e furtar diversas pertenças. É comum acontecer isso, principalmente na área central. Por isso, é necessário que o popular, que reconheça esse indivíduo, esses meliantes, entrem em contato com o 97, porque fatalmente eles voltarão a praticar crimes no centro da cidade ou em outras residências. Então, a denúncia é de fundamental importância, pois nós temos uma gama muito grande de crimes dessa natureza, identificando um dos meliantes, já podemos pedir a prisão, podemos retirar esse indivíduo o quanto mais rápido de circulação, evitando, assim, novas práticas desse crime. Os caras sabiam muito bem o que eles queriam, né? Levaram televisores, foram no sexto andar, levaram um continho de dinheiro também, entraram em outros apartamentos. Então, não sei se esses caras não receberam uma letra, ou seja, alguma informação privilegiada. Mas se vocês os reconhecem, o 97 da Polícia Civil. Entre em contato com o delegado Edgar Soriani, que ele vai para cima, para ver se pega esses bandidos o mais rápido possível.